Bom mandrugada, bom mandrugada, bom mandrugada. Gente, olha, me passa ali só rápido para vir me fazer uma chamada de atenção. Não sei como é que é vídeo, nem momento, nem corre, fica um direto quando é consumido, é hora ali, porque a maioria de gente dorme, não pensa, está quase meia-noite, porque não tem a dia para cima e tarde, não pensa que uma vida e outra fica de puça. E um chamada de atenção, porque quando a vida humana, quando a nação está em causa, de dormir, que tem um cordado, a minha sobra só que vem dar recado, um cordado mandado para vir me fazer mais, porque a minha sobra só que vem papel para o povo de Chile. Então, chamada de atenção quando a gente faz, claro, porque se a arquitetura quer não fazer, só para não contê-los como desta vez, é que é uma safra, do silêncio até queima que beija, duas vias, do silêncio até queima que beija. O que é fazer para a gente? O que é fazer para a gente? Você pensa como a gente não pega um termo na mão, com cadeira para tocar assim a gente não canta nem tipo de vitória, eles que têm que pronunciar primeiro, vitória a gente não sabe, que é que o povo não trabalha, que é que o povo dá, mas desta vez não nega, para a questão de respeito a lei, para chamar todos os representantes de PAI, terra arranca, na CRS, para chamar todos os representantes de PAI, terra arranca, para brincar com a nação, para brincar com o povo, tentativa de falcatrua que não faz, como a paz é apuramento de dados que faz na CRS, como a paz vai assinar tudo na CNE, na Cuma, na Cuma, se na CRS é que tudo está fazendo, comissão regional e eleição, como ela quer missão aqui que assinaram já lá, mas a gente, como é, como a gente fala, bom, espera, só tem quarta-feira, bom, na vinte horas, ah, bom, pensa como a delegada representante de partidos, a menina não é papel de PAI, terra arranca, cana-se na atas, na CRS, para bom, por aqui atas, que bom, por aqui, bom, como é que vou até falar próprio, que bom, malandriças, botar passas, como a porra aqui entra já para a CNE, é como anda, vou sentar a borruma boa, com a toga da tronco, de bicilão, para pera já, que a gente está fazendo um trabalho árdua, para ouvir sentar no escritório, como é dinheiro, como é, 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 man, a cabeça na iabilita de dinda, a cabeça não é papel, poxa, non é papel, a bola, o todo está no morrer, non é feapria, mas desta vez, bom, cá não conseguir, todo o representante de PAI, representante de PAI na CRS, é uma chamada de atenção, ninguém cana-cusa, bom, representante de PAI na CRS, vou ter responsabilidade garante não é momento a você tudo se eu bem que a gente vai fazer para não ser para não ser para não ser para não ser e eu garante a sua segurança a sua família a sua cabeça 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 não dorme para falar não Feliciano com a sua cabeça a sua cabeça a sua cabeça não tem que dormir não tem que ter sono de camaleão camaleão tem dois cérebros agora com sono fica aqui outro está aberto camaleão por dentro 24 horas camaleão está dormindo vou punta a direita vou pensar em tudo que camaleão tem que camale quem te fala camaleão está mudando a cor camaleão tem dois cérebros agora com sono fica aqui outro está aberto tipo grupos de gerador não está nem momento assim com a nossa equipe manda a gente acordar um falado bem papia porque se é se é tarpaça que é na fase 100 dongondades e na chegando na tempo e hora para não desmantel eles e só para falar gente com um esquema que é montar com um esquema que é estudo que é fidel menino com o cabelo na boca isso sudade tudo menino com barba são mestres caráter isso sudade falta de higiene é assim como esse cálculo que é dividir na cada região na cada círculo é dividir como número de deputados é assim entende a bota a bota bota o cabelo linda nós comanda bota estudar porque Pai mato Pai independência que manda bota no portanto para estudar para informar a bota engana aqui bota luta que bota respeita que pi que vence juventude que homens que mingeres que vai para escola por vinten a os bota fala Pai que que faz que faz se c vinten nina tropeza tá vendo a chonga mangarela assim daba hein e só para avisar bota que manda entra e tem coisa que precisa pedir bota porque não se me bom não fácil esse que life que fala bota enquanto é processo que acaba não está pedindo bota se mola arrastado com jujo esse que life que fala um contente que é vitória está para ganhar ele se democracia europeia é hora que coisa que lua traga é hora pega telefone e liga para si para si companheira e felicita que ele dê onde ou eu entorria e felicita porque não está na terça mas somos estilos africanos estão com malandris mas povo que insiste para entrar lá povo que chegam com eu esse que passava rapidamente que aquela luta como para assinar na CRE atas apurramento para assinar tudo 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 aqueles que saem tudo na mesa e na baile não confirmaram tudo tudo na CRE eles simplesmente era me manda só CN para aquelas vindo divulgação nada que tem lá para confirmar nada que tem que eles são relatores de árbitro árbitro liga de clube oficializa só resultado do jogo e c tem nada árbitro que está fazendo relatório árbitro de CRE eles que estão fazendo relatório e fazem tudo que passam no jogo que contigo se que gole mão e setado ou acertado e está no jogo do Benfica esporte e Benfica ganha 2 1 eles que é miste nem que esporte ganha emitir 2 golos árbitro sem cassinar eles um conta como está a serviço de nação e meia noite e um moro e duas horas e três horas e quatro horas e dias graças a Deus você está compreendendo é dando desconto ontem é contente segunda-feira não é contente para esforço então para que não pedirei eles pedirem é dias meu ritmo nascer diferente para minha nação que tem estar na companhia de perto muito obrigado para mandar recado para representantes de Pai a nível regional de toda região de toda CRS peca brincar porque a vida de uma nação de um povo está em causa se nós não temos ambição mas é que tocou com o povo meu irmão Carlos Emílio Costa para todos domingo vai dormir mamã para todos que não é hora tudo sem chezão tenho paciência vou fazer que favor costumo como está falando é para amanhã para amanhã para ter três horas para correr para ter trabalho para um já vou partilhar para todo mundo cuidando de minha afiliada tenho paciência na pedi bosa não pedi bosa grande favor bosa padrão não é por nome de montroux como amigas falaram de conta não contando agora de essa emboca por todas minhas na na som toda hora que precisar de me quer chamar na de enferma e meia noito e uma hora e duas horas e três horas madrugada vou muito obrigado vou ter paciência vós padrão e só para fazer gente entender como plano de madem pinho brandon representante da equipa bom na zona sul e só para contar gente como falcatrua atenta não vai mais para outra fórmula vai vai o representante também da leste ele tem paciência vai eu vou partilhar vou partilhar a mulher por ela é frera vou estudar não vai dita é recomendado é canada de especial como outras coisas simplesmente não são gondias simplesmente vou ter paciência vou estudar a nisso luna da me vou te cantar recado representante da equipa na América no continente americano vou ter paciência não a pedi voz e só um favor está quase pedido de falar partilhar está quase está na boca na ver cocorrote bota dormir menino lenir pega boca chiamota vou ter paciência vou partilhar e só um coisa mais que não descobri é como não gasta nota eu fiquei na falacidade mas tem tipo brincadeira me fala enquanto não não percebe cabo medo ele corre focar ele está falando no sapanã no foguetão no representante de Cabo Verde vamos para ele vamos para ele cabreano como é manda esse gente como é esse prequitos que tem como cabezinhos bobinhos como para falar como tem 49 deputados e normal é porque tem 49 deputados se no universo com o parlamento de neve só tem 500 deputados é porque tem 49 que é problema mas nem 102 deputados nem 102 deputados ei 56 deputados é que não falaram para cá mas agora tem 56 deputados se engenharia que anda fazendo na pele lere gato é por mandar ser prequitos ser pumbas para tentar desinformar gente mentira não não pronuncia bem zero de c nem nada para arrancar 56 deputados que tem 56 para último conhecimento que tem último conhecimento que tem nada segura punta que está todos os partidos o deputado não é reputado no parlamento aumenta a gente está tolo tem ganha a gente tem ganha até quem ama o giro a manacal 4 corrente non deputado na coma pé aí tem canto pé aí tem canto ei brema camara miss pundou que eleição e faz ir só na camara na jeba lá só que gente vota como andou tem corrente nove deputado hein miss punta explicam corrente nove deputado como anda bucalzinhos é prequitos é pombinhas que tem trabalho hein miss puntou se faz ilusão onde é na boca ou na camara na jeba só lá só que eleição lá só cur na tempo nem lá prop em cam se se contando a vota na bo se lê programas direto nunca fez vota na bo diz um vou arranjar garrafa de prensilina fora vou tomar garrafa prensilina vou fazer análise a cabral santiago posta lá como está falando posta em que se senta de reunião se senta na estera de choro como para fazer lá já acabou sentando a coisa de tarpaça de mudar o resultado não dizam viva a escola viva a nova tecnologia mas atas com noja que assinaram na mesa assim que ele tem sete chaves de guardado sete chaves é coisa que delegaram assinar na mesa assim que coisa assim não quer contar o resultado de eleição é falando é mesa mesa número um P 200 não tem ele para tudo e tem como representantes o sinal o faz isso o tri o sinal o respeito que delegaram na mesa botaram jumbai garante que povo jumbai garante amanhã não vem com nome de tudo nos delegados representantes de terra arranca na CRS não vem que sem nome tudo para pubis conselhos tudo para amanhã para enterguer as cabeças de de povo de ninguém não descansa o corpo não tem poucos minutos poucos horas para apontar depois arrancar a vida muito obrigado muito obrigado do fundo do coração não tem nada que falar você obrigado só vou ir agora para dormir para ir trabalhar e só para falar vou dormir drito vou pôr a almofada drito vou dita que tem nada lhe são chamadas de atenção e que nem para bosba mas só para ver que não tem representante você só dormir dormir só para avisar eles não se tentativa de falcatrua como como tem esperança que ela falou com não vou esperar só para esperar para ser nem confirmar para ver de que ela fazia tudo saclata que é acostumada a fazer desta vez hipótese quanto tem o obrigado por frase já acabou já acabou já não há mais balandrissa já acabou já acabou não não para dormir mais que dormir não dormir, não discute que termo, não vai dar uma vez que me deram, não vai dar uma mão na cocai, não vai dar uma mão na cocai, não vai dar uma mão na cocai, só vai produzir na boca, se domingo eu trajo, domingo eu falo para a sua gente, vou pôr em plataforma, ali não tem documento como é na mão, mas domingo, como é que está funcionando assim na democracia, e para pegar quem tem o direito de tirar na boca, ele que é árbitro, ele que tem que pronunciar, ele fala assim, ali relatório, ele ganhou para 3-1, é como a educação, de que homem de gente, se isso é uma outra de insalvagem, é hora para sentermos, por plataforma sair na rua, doi quem doer, e aqueles que vêm que é frase, não cumprem eles, minha gente, muito obrigado, vou para a descansa, que até nem nada, só chamar a atenção para os delegados, os representantes na CRE, que começou a regional eleição, isso é o que lá, peço na ata, ele faz tudo o que ele fazia, tudo o que ele fazia, agora que não chega a atenção, isso é questão de chegar, para confirmar, só, que até nem como a paga, diz que se assina lá, para falar lapso, tudo, para caceta, nem brincadeira, que atas quer preparar, gente de maneira, que bom é preparar, bom é fabricar, bom é fabricar, não somos gelados, bom, desesperado, para ir para o inferno, inferno, lugar desesperado, ir no inferno, lugar de bandido, ir na cadeia, esse que ditaram, o que falaram, dentro daquele mundo, e a gente, bom é, amanhã, se eu entrar, como é que está falando, como é, 30, eu vim, olha que boqueira, ou que babo, que ele é que problema, não tem nem tempo de maquia de nada, esse serviço do povo, se eu, olha que boqueira, ou babo, ou que ele é normal, a minha é engarante, não tem direito do babo, tchau, tchau, vou ter uma continuação, vou acabar com a boção, vou vai, acabou, nunca nada, fadiga a boção, e só mais chamada de atenção, que é ter esse número de telemóvel, é que mandam bem fácil, para eu poder partilhar, para eu poder chegar, xia moto, vai dormir, a boção tudo, tchau, tchau, bom, a minha não vem com essa pontada, não tem só pouco, com esse tempo já, para eu poder ir para o sorno, tchau, tchau, não tem voz no coração, Joel, equipe bom, tchau, tchau,